Fala galera, Beberib 1285 passando aqui, deixar aquele recado, agradecer a BCI, Imobiliária, Bet Nacional, a Tec Proteção Veicular, senhor torcedor, ao LivePix, que você pode se tornar membro através dele de uma forma fácil, prática e segura, é só acessar o link abaixo ou escanear o QR Code aí na tela. Queria pedir para você se inscrever no canal, estamos quase lá batendo a meta de 8 mil, quase, falta pouco mais de 50 inscritos, isso pode acontecer hoje, isso pode acontecer hoje, você pode passar aqui, se inscrever, deixar o teu like, deixar o teu comentário, compartilhar essa live, para que a gente possa chegar no máximo de torcedores possíveis. Então, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha e deixa teu comentário para a gente bater 8 mil membros, 8 mil seguidores, 8 mil seguidores, eu estou sonhando com 8 mil membros, com 8 mil seguidores ainda, ainda esse mês, quem sabe até o Natal. Está lançado o desafio, tá? Então galera, vamos lá, vamos começar a falar de Santa Cruz, né? A gente vai trazer hoje parte da coletiva de André Luiz, goleiro do Santa Cruz, você já conhece André Luiz, né? Ele fala um pouco de como foi a experiência dele de atuar com, pela primeira vez, né? E com a zaga, a zaga da base do Santa Cruz, né? Porque a gente sabe que se tem um problema aí, algo pontual que o Santa Cruz precisa resolver, é contratar zagueiros, né? Contratou já Rafael Pereira, mas só chega depois do Natal, inclusive o Santa Cruz contra o Serra Branca, jogou com Juan e Cristiano, né? Ambos da base. E aí, André Luiz fala como é que foi jogar com esses meninos, com esses meninos da base, no jogo contra o Serra Branca. É diferente, né? Nunca tinha jogado com nenhum dos dois, né? Volto a repetir, no começo de temporada, a gente vem se adaptando com os jogadores que estão no plantel, com os meninos que estão recebendo as oportunidades. Então é de bastante conversa, momento delicado, delicado, onde tenta sempre minimizar os erros, né? Então é um jogo onde a gente vem conversando todos os dias, em todos os momentos, para que a gente possa fazer uma defesa sólida, uma defesa onde se tem uma segurança, tanto comigo lá atrás ou com os outros goleiros que estiveram, com os dois zagueiros, com o lateral, com os volantes, os meios, os atacantes, que a marcação começa lá na frente, né? Então a gente vem conversando todos os dias, se adaptando, se conhecendo, para que a gente possa chegar no conto alto na melhor maneira possível. Para tranquilizar um pouquinho o torcedor que estava acompanhando a gente, o tempo real do jogo, você saiu, o torcedor falou para... Então é isso, né? Ele fala agora, né? Que é a primeira vez que atua com o pessoal, com os meninos da base, né? Então precisa de experiência, precisa de entrosamento, segurança, né? E ele também vai falar sobre a contusão, né? Porque ele saiu do jogo, né? Nós já trouxemos isso aqui recentemente, né? Que ele falou que não tinha sido nada grave, foi precaução, mas agora ele fala sobre isso, sobre a contusão e por que ele saiu do jogo contra o Serra Branca e vai deixar a torcida aí mais tranquila. Então é isso, né? Graças a Deus, o André está bem, né? André está bem, não tem maiores problemas, está treinando, né? Inclusive ontem o Santa Cruz fez um jogo treino, né? Ou um coletivo, né? Ou um coletivo. E esse coletivo, esse jogo treino era aquele que ia acontecer dia 23 contra o Sub-20, né? Contra o time da Copinha. E aí ontem acabou acontecendo, o Santa Cruz fez esse coletivo, esse jogo treino não tinha comunicado a ninguém, a imprensa, ninguém. Então foi fechado, né? Foi fechado. E aí o Santa Cruz, está aí a imagem, né? Santa Cruz ganhou o titular, o profissional, né? Ganhou de 3 a 0 do Sub-20, com gols de Gabriel Cardoso, Tiaguinho e David. David é aquele garoto que no vídeo contra o Serra Branca, no final, dentro do vestiário, se emocionou, dizendo que era um sonho jogar com essa camisa do Santa Cruz. Um garoto de 16 anos, promissor, né? Parece muito promissor. Inclusive o Santa Cruz tem feito contratos com os destaques aí da base, né? Recentemente foi Bartel, Lázaro e tem mais outros aí no radar, né? Então, repito, Santa Cruz ganhou ontem 3 a 0 coletivo contra o Sub-20, está aí as imagens, né? Lá no CT. Então, foi algo que, atacão aí que figura. E aí foi fechado, né? A imprensa não sabia, enfim. E aí mais um teste, né? Para ir dando minutagem, rodagem, entrosamento com esse elenco que ainda, ainda se conhece e que ainda está em formação, né? Está em formação. Abri parênteses aqui para a gente falar também ontem de uma grande perda, né? Alfredo Santos, o ídolo Alfredo Santos, um dos melhores zagueiros da história do Santa Cruz, né? Faleceu ontem, e aqui fica os nossos sentimentos, as nossas condolências à família, e que Alfredo Santos possa descansar em paz. E aqui a gente agradece todo o serviço prestado aí desse grande zagueiro, esse grande ídolo, Alfredo Santos, tá bom? E para terminar, né? E para terminar ontem, ontem no Arruda, né? Teve um acontecimento. Vamos lá, vamos falar de Gigandra, né? Gigandra passou ontem no Arruda, né? Estava visitando o Recife, né? Veio para uma audiência pública trazida pelo deputado João Paulo Costa, que é tricolor, né? E viralizou, né? O Gui falou que em Recife ele é Santa Cruz, né? E aí foi visitar o Arruda ontem. O Gui tem uma doença genérica rara, né? Uma epidermólise bolhosa. E aí tem feito visitas aí em clubes, em alguns estados, e isso tem motivado, né? E comovido muita gente por conta dessa situação, dessa doença rara que ele tem. E tem identificado também, né? ajudado a identificar em outras crianças, né? Em outras crianças que tem também essa doença genérica e tão rara, né? Então, acho que foi bem bacana, bola dentro, né? Bola dentro aí de Santa Cruz, o Gui visitando o Arruda, né? Visitou o esporte também, mas quando foi embora para casa ontem foi trajado de Santa Cruz Futebol Clube. Então, tá aí o Gui, né? Com o tio Chico, chamou Itamar de tio Chico, viu? Figuraça, Deus te abençoe, Gui Grandra. Parabéns aí para os pais e muita força e coragem e determinação para lidar com essa situação diariamente. Então, aqui fica a nossa admiração, nosso respeito e a nossa gratidão também. E ter encontrado um espaço aí na agenda do Gui, de estar visitando o Arruda. Beleza, gente? Então, é isso, né? Vamos ficar ligado, né? O dia está só começando, de repente tem mais notícias, a gente aparece por aqui. Estamos aguardando aí contratações que devem ser anunciadas em breve. Então, vou repetir, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha essa live e deixa teu comentário importante para a gente. Valeu, um abraço e até mais. Tchau, tchau.